Música Conhecida em vários municípios como Maisvalia, a lei municipal que facilita a regularização de alterações em imóveis comerciais e residenciais foi batizada aqui em Teresópolis como imóvel legal. A medida tem como principal objetivo regularizar a situação de quem fez alguma ampliação ou alteração na sua residência ou estabelecimento e ainda não regularizou as modificações com o município. É importante que as pessoas que têm seus imóveis que foram construídos fora da lei, da norma, que elas busquem um arquiteto que possa legalizar, ficar em dia também com a prefeitura e que assim ela possa depois até comercializar o seu imóvel. Eu acho que tem que ficar todo mundo certinho e é a oportunidade que a prefeitura está dando para todos fazerem esse procedimento. Os contribuintes hoje da cidade de Teresópolis que por acaso têm algum imóvel que não esteja regularizado perante a prefeitura têm a possibilidade agora, procurando um arquiteto ou até mesmo um engenheiro, e tentar regularizar sua casa. Você pode ter uma casa que esteja construída, que não tenha planta, ou você também tem uma casa que está com afastamento inferior, alguma coisa assim, que você hoje tem a possibilidade de regularizar. Ganha o município, ganha o contribuinte. O importante é que você venha à prefeitura, venha à secretaria de planejamento, e aqui sim nós temos um engenheiro de plantão, um arquiteto de plantão, e fora nossos atendimentos normais, que vai explicar direitinho como que você regularize o seu imóvel, documentação, as escrituras, tudo o que for necessário.